Olá galera pessoal de canal Dicas e Pescas o canal esteve lá no Pesca Trade Show 2017 conferindo as novidades pra quem não foi aí tá mostrando pra vocês, então vamos conferir Música Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 E a gente vai filmar ainda aí As nossas questões aí de segurança com a Burenal Sim, vamos fazer, vamos tratar desse assunto Que é de extrema importância, né É algo que você se hoje A gente pega um caiaque, a primeira coisa que a gente quer fazer É estrear com o peixe E não é necessariamente Nessa ordem, né, a gente tem que Aprender a subir em cima do mesmo Conhecer as suas particularidades É assim, pra ganhar mais segurança Na prática do caiaque fiche, né É isso aí, é verdade, tudo que o Paulo falou é tudo real Exatamente É isso aí, galera, vamos curtir na feira aí Blue Day Nautica na cabeça, valeu Valeu Chegou? Chegou? Onde é a parta? Nice airborne Uh, turma Um, cuidado Que isso aí Um, cuidado Uh... Uh, uh... Uh, um, sei Euendoro Uh, 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 uh... Uh, uh... Uh, uh, uh... Uh, uh, uh... Uh, 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 uh... Uh, 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 uh... Uh, 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 and uh... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Estou passando entre os estantes para mostrar as imagens para vocês aí, galera. Então curta aí com a gente aí. Fica no canal. Sou o Rivaldo Ribas do canal Dicas de Pesca. Galera, estou aqui com o Gilson da Lizard Fishing, nosso novo parceiro aqui no canal, com as novidades. Olha, Gilson. É isso aí. Estamos aqui na feira trazendo as novidades para a galera aí. Maravilha. Quer mostrar alguma coisa para nós, Gilson? Vamos. Olha. Então para a feira nós tivemos muitas novidades, muitas novidades. Vamos lá. Nós temos as rod cover, que aqui a gente vai colocar a sua vara de pesca para proteger ela na hora de navegar, na hora de transporte, enfim. Olha aqui. Rod cover. Dois tamanhos, para você poder estar protegendo suas varas. Uma outra novidade legal para a pesca de traíra. Vamos lá. Lançamento aqui da feira. Exclusividade, uma Zara. Uma Zara Soft. Olha lá. Dá uma olhada nisso. Hoje nós já temos os frogs. Aqui é uma Zara. Você pode arremessar aonde você quiser, no meio da pauleira, da vegetação, enfim. Não enrosca e nem emita uma Zara. Não enrosca e é uma Zara, na verdade. Ela faz o nado em Z, que é na superfície extremamente chamativo para tucunaré, para traíra, enfim. Você vai ter a opção de pegar esses peixes predadores. Bastante isca. Nós estamos trazendo umas crankbait pequenas. Para quem gosta de pescar tucunaré, para quem gosta de pescar matrinchã. São iscas, que são aquelas iscas gordinhas, que o pessoal fala, né? E um pouco menores. Nós estamos trazendo a Spin Bug, que é a famosa varejeira. Que você pode pescar tanto com o Fly Caipira, que é com molinete e uma boia de arremesso. Ou pode usar na vara de fly também, que o pessoal utiliza. Uma nova cigarrinha, Bug Lurie, que tem as asas em silicone e que elas batem. Ela abre, quando você puxa ela, ela abre. Dá um toque, né? Dá um toque e ela faz como se ela estivesse batendo a asa em cima da água. E ela é extremamente chamativa para os peixes predadores. Principalmente a tilápia gosta muito de se alimentar de cigarras. Temos a Walker Frog e a King Frog, que são semelhantes. Porém, elas têm a diferença de peso e comprimento. Que são iscas também de superfície, com anzol simples na traseira. Para você iscar um grube. Para poder estar pescando também as traíras e tucunarés em locais de dificuldade de acesso. Algumas iscas novas também, ó. O popper, a Storm Popper, que é um popper com a boquinha aqui. E também tem duas saídas laterais, que faz bastante borbulha. Justamente, ela esguicha a água. Além de fazer a borbulha, ela dá uma esguichada na água pelas laterais. Uma isca de superfície, e que quando você trabalha ela, ela desce a meia água. Que é a Pointer Lurie. Ideal para pesca de tucunaré aqui na região do sudeste. Tucunarés de tamanho até 4, 5 kg. As novas iscas da Miro Lurie, que na verdade nós estamos trazendo. Já as consagradas, 7 MR, 28 MR. A Miro Mullet e a 10 MR, que é a isca de hélice deles. Nós estamos trazendo a Miro Dini e a Miro Mino. Em cores excelentes para quem gosta de pescar o robalo. São iscas suspending, extremamente funcionais. Com cores chamativas para você estar pescando o seu robalo. Claro que ela funciona também para outros peixes predadores. Mas o robalo é o principal alvo das iscas fabricadas pela Miro Lurie. E aí nós vamos ter aí os óculos da Spidewear. Marca consagrada americana. Nós estamos distribuindo a linha deles. São 8 modelos de óculos. Aqui nós temos 6, mas são 8. 8 modelos de óculos da Spidewear. Excelente qualidade e custo-benefício. Para você, lojista, estar querendo colocar um óculos de qualidade com excelente preço na sua loja. Procura a gente da Lizard. Nós vamos ter esses óculos de Spidewear. Uma marca antiga, conceituada e já consagrada no mercado americano. Nós estamos também com uma parceria agora com a WD. Nós vamos estar distribuindo o WD-40 e o 3-in-1 para lojas de pesca. O WD-40 vocês já conhecem. Não tem muito o que falar. O 3-in-1 é um óleo lubrificante extremamente fino e com alto poder de lubrificação. Excelente e indicado para manutenção de carretilha, molinete e outros acessórios de pesca. Uma das novidades também que está fazendo bastante sucesso aqui na feira são as varas. A linha de varas Angler da Lizard Fishing estão chegando no mercado. Essas são as amostras. E são varas, 3 modelos de varas, 3 livragens, 2 com 5.6 pés de comprimento de 6 e 12 libras e 8 a 17 libras. E uma de 5.8 pés com 10 a 25 libras para os peixes maiores, para os punarés amazônicos e os peixes mais de tamanho maior. Extremamente leve, tá pessoal? Extremamente leve, o acabamento finíssimo. A ponteira de anti-enrosco, tá? Podem notar aqui, ó. A ponteira aqui é anti-enrosco. Perfeita aí para pescaria aí, fazer um trabalho de risca artificial sem problema com enrosco de linha. É ótimo para pescar com linha multifilamento, né, essa anti-enrosco aí. É, é que vai comprar a linha Lizard e vai usar agora a vara Lizard. E logo mais também a novidade da... Nós vamos trazer umas carretilhas aí também da nossa marca de extrema qualidade. Vamos estar trabalhando, vamos trabalhar sem parar, sempre para trazer novidade para o pescador. Isso aí não tem a dúvida, é o nosso empenho. São muitos anos já no mercado, 10 anos, e sempre tentando trazer o melhor. De pescador para pescador. É isso aí. Quem usa pesca, a Lizard Fishing, e você logista que ainda não tem a marca Lizard, de A a Z, é o nosso fornecedor mais completo aqui para pescas esportivas ou outro tipo de pescaria, tá? Conversa com esse cara aqui e tem os produtos da Lizard Fishing na sua loja. Se você não tem, está faltando, amigão. Beleza? Lizard Fishing, grava esse nome aí. É só você entrar no site www.lizardfishing.com.br ou no telefone 11-2534-7082. Maravilha, Jussão. Muito obrigado, boa feira para você aí. Obrigado. Para nós, né? Para nós, vamos nos divertir. Tivemos um grande bate-papo aí com o nosso querido e amigo guia de pesca lá de Cananeia, o Michel Chiló, tá? E ele está mandando um belo recado para vocês aí. Bora, galera, curta aí. Chiló, dia de pesca lá de Cananeia. Fala aí, Michel, mostra um pouco do seu trabalho pessoal aí. É isso aí, pessoal. Pessoal que gosta de pescar, roubar linho. Tem uma operação lá em Cananeia. Tem uma marajó 19, dá para ir até três pescadores. Pescaria gig head, plug, isca natural. Do jeito que o pessoal achar melhor, só me procurar. Aí, garoto. É isso aí. O Michel também, ó. Quem está no grupo, quem não tiver, depois adiciona. 13-988-15-7948. Nós estamos com uma rifa lá, né, Michel? Isso, tem uma rifa lá. Para dois dias de pescaria comigo, data a escolher o ganhador. Tem direito a levar um acompanhante. Já está incluso os dois dias de hospedagem. Tudo por minha conta. Dois dias a minha lancha com gasolina. A única coisa que é a parte vai ser a alimentação. O resto é tudo comigo. Maravilha. Mais informações, pega aí o contato comigo aí no vídeo, tá? E não tem só essa, tem outras também. Inclusive, eu estou assinando a minha que eu quero ir para Cananeia pescar. Então, vamos ver o número aqui. É isso aí. Valeu, Michel. É isso aí. Bom, galera. O canal Dicas de Pesca também teve a oportunidade de tirar fotos com os ícones da pesca esportiva aí. Então, dá uma olhada nas fotos que a gente tirou aí. E também a foto dos estandes que nós tiramos lá da feira para vocês aí. Dá uma olhada. Dicas de Pesca também teve a oportunidade de tirar fotos com os ícones da pesca. Dicas de Pesca também teve a oportunidade de tirar fotos com os ícones da pesca. Dicas de Pesca também teve a oportunidade de tirar fotos com os ícones da pesca. Dicas de Pesca também teve a oportunidade de tirar fotos com os ícones da pesca. Dicas de Pesca também teve a oportunidade de tirar fotos com os ícones da pesca. imagens que a gente colheu para vocês que não conseguiu ir na trade na pesca trade show para que o ano que vem vocês possam nos encontrar lá não se esqueça de se inscrever no canal ativar a sinetinha deixar aquele like para a gente subir nas postagens agradecer de antemão a todos os inscritos e se você não é inscrito convidar para se inscrever um abraço galera, tchau tchau Legendas por TIAGO ANDERSON